E aí galerinha, beleza? Mais um vídeo aí no canal pra vocês. E hoje galera, a gente vai desmontar o carburadorzinho do chevette, né? A gente vai fazer uma limpeza nele aí, fazer uma regulagem, beleza? Então, pra quem tá chegando agora aí e não me conhece, meu nome é Adriano, tem um chevetinho galera, 7 e meia. E sempre a gente posta vídeo aí, tudo que a gente faz de manutenção aqui nele, a gente mostra aí pra vocês acompanhando. Então, bora lá acompanhar o vídeo, vambora. Bom galera, aqui ó, é só retirar essa caixa de filtro. Retirar na caixa de filtro galera, não tem segredo não, ó. Tem dois parafusos, duas porcas na verdade, duas porcas 13, uma de cada lado, ó. Surtou essas porcas aí, o bichinho já pula pra cima. Aí aqui atrás a gente tem uma mangueira que vai lá pra válvula a vácuo que liga no distribuidor lá, beleza? Tem essa mola aqui galera, ó, só puxar ela pra trás, desenroscou ali. Aí a gente já tira ela daqui pra não perder. Aí que a gente vai fazer aqui, soltar a linha de combustível galera, ó. E quem for galera, fazer isso aqui, é aconselhável que desligue o cabo da bateria, beleza? Tira o negativo lá fora, porque aqui embaixo, ó, tem um alternador ali, ó. E tem esses dois fios aqui, encostar com uma chave ali, se é uma faísca, que tiver combustível, é fire. Fogo na certa. Beleza galera, aí o que acontece? É soltar aqui o cabo de... É soltar o cabo do acelerador e o cabo do afogador, que o meu ainda tem cabo de afogador, beleza? Bora lá galera. Bora lá, vamos começar a desmontar aqui. Primeiramente a gente vai tirar essa chapinha. O lateral aqui, ó, meu cabrador já tá meio zoadinho galera, já tem algumas porca aqui. Eu vou ter que pôr mais ainda, porque tem outro ali de espanado também. Bom galera, aqui, nesse carburador eu não vou... É tipo restaurar ele, pra deixar ele zerado. Eu só vou apenas abrir e limpar, beleza? E mostrar pra vocês aí. Não vou trocar nada de kit, junta nada. Vou usar a mesma junta. Tá vendo? A junta não tá rasgada, ó. Tá uma junta boa. Tá vedando bem. Tá? Então, a gente não vai trocar. Vou usar a mesma. Aqui galera, é a boia. Tá? É na parte de cima que fica a boia. No meu, né? No caso, o meu combustível entra por aqui, ó. E a boia aciona a agulha aqui. A gente chama de agulha, beleza? Então, a gente vai fazer um testezinho rápido aqui, ó. O que acontece aqui galera, pra boia funcionar certinho, tá? Ela não pode estar muito desregulada. Às vezes, a gente levanta aqui e a gente vê o ponto que ela tá fechando a agulha lá. Se tiver muito além do limite, vai batendo aqui, por exemplo. Batendo aqui na carcaça e não fechou. O que dá pra gente fazer? Regular um pouquinho aqui, entendeu? Dá pra entortar um pouquinho a chapinha que tem aqui, ó. Vai com cuidado, tá galera? Se possível, até tira fora aqui, ó. É só empurrar esse pininho pra cá, pro lado, ó. Tira o pininho. E saca a boia fora. Aí dá pra alterar, fazer a alteração aqui, ó. Esse daqui tem como até desencaixar a boia. Tira a boia fora e entorta a chapinha aqui se precisar, né galera? Caso precise. Fechou? Porque essa aqui é a agulha, galera, ó. Algumas... Agulha tem borracha aqui na ponta. A minha não tem. Ela é direta no metal mesmo. A gente vai metal com metal lá, ela fecha. Em cima da agulha, galera, tem uma esfera, ó. Onde ela tem tipo uma contrapressão aqui pra fazer a agulha fechar. Aqui, galera, por dentro aqui, como que tá preto, tá vendo? Aqui é tudo sujeiro que vai acumulando aqui com a entrada do ar aqui pra dentro, ó. Tá vendo aqui também... No reservatório aqui, ó. Ó, começa a criar tipo umas... Um zinabro. Esse zinabro aí vai entupindo tudo de crê. Aqui na alimentação dele, galera, tem uma haste aqui embaixo, aqui, tá vendo, ó. Então a gente... Solta essa trava aqui, ó. Tá vendo? Uma pequena travinha. Cuidado pra não perder, viu, galera, ó. Que é muito pequenininha aí. Com certeza vai ser muito difícil de deixar outra. Aqui também tem outra travinha aqui, galera, hein, ó. Tá vendo? Ó o tamanzinho dela, muito pequena. Pra não se atentar a esses pequenos detalhes aí. Aqui a gente tira fora essa maletinha. O lado maior, galera, fica lá pra cima, onde que tem a trava... Aquela travinha comprida, né. Então tem que ir marcando as posições certinhas ali. Um injetorzinho aqui, ó. Dentro dele tem uma esferinha de metal, galera. Toma cuidado, tá, ó. Então desmontou aqui, tirou fora. Esse daqui, galera, que tá aqui no meu carro aqui, não é muito bom, tá? Porque é de plástico, ó. Tem uns que é um... Outros material diferentes, parece tipo um couro ou uma borracha. Tá vendo? Esse aqui é plástico. Então já não... Não tá legal, não. É... Deixa eu soltar ele aqui da base aqui agora, galera. Tá vendo? Tchau, tchau. bom galera a princípio é isso isso daqui eu não consegui sacar então vou deixar assim como tá vou dar um banho aqui galera é o ideal para limpar o cobrador produto próprio para carburador mesmo tá nem encontra em qualquer loja de auto peça e tem beleza voltando aqui ó quando você tiver com o produto na mão tudo quanto é buraquinho que vocês vivam aí ó vai vai injetando que se entram em um lugar tem que sair para o outro também não tem injetando aqui ó tá saindo ali dentro aqui ó o o o o o o o o bom então galera vamos lá depois de tudo lavado a gente vai começar a montagem dele primeiramente que eu vou pôr aqui essa esperinha para mim não perder ela por esse injetor zinho aqui galera já põe a trava galera que depois ficou muito difícil de pôr ela já montado entendeu que já tem que ter um espacinho melhor já consegue deixar ela pré montada aqui vamos lá põe uma flautinha né galera a gente põe o ó eu queria parafuso negar chamados aqui ó a minha 13 o estúdio era galera não estou seguindo nenhuma sequência não galera vou montando aí conforme eu desmontei beleza da minha mola aqui montar a parte de baixo aqui não falei galera aqui a gente aperta até o final ó esse aqui é o que se regula a marcha lenta do carro beleza como a crosta aqui ainda pronto resolvido se regula a marcha lenta a gente aperta até o final aí depois volta na posição que tava ó e olha uma volta as duas voltas e meia vou deixar com duas voltas e meia que é o padrão que a gente deixa aí nas regulagens eu não deixei aqui vou voltar a montar aqui em cima primeiro depois a gente termina ali e esse gícredo galera se eu não me engano não é daqui que não não vai até o final ó ele tá sem rosca tá vendo ó essa rosca aqui é para pegar lá embaixo ele tem uma rosca ali ó mas porém ele não vai até lá embaixo ó que já foi uma boa gambiá feita aí por ó que tava solto galera não aperta tá vendo pra começar não é daqui que tava segurando ele aqui essa hora ninguém aqui ó então vamos voltar a hora aqui né galera que mais você vende nada se você tiver alguma dúvida aí pode montar e montar você vai desmontando vai deixando tudo na sequência assim ó profuso bagulho bagulho na hora que for na hora da montagem consegue montar mais fácil entendeu tá aqui na boa aqui galera vou dar uma apertada aqui ó só pra travou ó ficou firme a rapaziada aí que fala mal dessas travas aqui galera mas pra mim tá funcionando bem tá que ela escapa fácil tem que travar ela para não escapar beleza põe ela aqui já no lugar também põe a agulha tá galera que eu não tô seguindo sequência não que eu tô pegando pegando na mão tô montando beleza ele dá pra ver tem que dá pra ver tem uma marca da da ael해� ik da agulha então tem uma posição correta de montagem que beleza tô aqui ó né se a boia se a boia tá funcionando esse aqui de dentro também galera um não sei ele veio tá tampado aqui entendeu não tem utilidade nenhuma mas lá dentro dele tem canal ó vou montar aqui pra ver né não tem utilidade nenhuma se eu queria que de bocha na verdade assim como um tampão aqui né é o famoso gambiarra da vida o colher não precisa torcer pra chegar no lugar só ver a posição correta aqui não 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 por baixo é isso aí e aí galera não tem segredo as peças vão se encaixando aí ó às vezes o pessoal tem medo de de fuçar mexer estragar não é galera só e acompanhando tenta encaixar aqui já não deu encaixe então o que faltando faltando encaixar essa peça aqui então a gente vai encaixar ela é só daí filha da mãe e vamos colocar os parafusos pra gente aperta olha travinha aqui galera travinha aqui quem embaçado por vão e aí e não conseguiu é o certo um alicate de pico-fim e tá achado de fenda aqui ó Já montei uma parte aqui, ó Já montei no lugar de novo, galera Porque tô tendo um probleminha sério aqui com a minha câmera, galera Tá acabando a bateria muito rápido Mas tá aí, galera, já montei tudo certinho, ó Vou dar partida nele lá pra ver como que vai se comportar, né, galera É, que nem eu falei, galera Agora, ó, pra gente começar a regulagem aqui Eu apertei até o final aqui já Voltei duas voltas e meia Que essa daqui é a regulagem do ar, né, do carburador E a regulagem da aceleração tá aqui, galera Eu deixei no ponto que tava Eu não mexi na regulagem lá, né E vamos ver aqui que... Como vai ficar esse motor Vamos lá dar partida no meninão Depois da montagem do carburador Essa é a primeira, galera Vamos ver aqui que vai Esperar dar uma injetada, né, galera Aí, ó, bateu o pivô Então, galera, a lentinha ficou legal, galera Dá um motorzinho aí, ó Voltou legal Tá bom? É, ó, bateu o pivô É, ó, bateu o pivô E aí, galera, então foi esse daí, ó, o vídeo de hoje, tá, é, esse aí é um vídeo explicativo, né, galera, é mais um vídeo aí pra vocês acompanharem aí o processo aí de... De limpeza aí do carburadorzinho, beleza? É, mais pra frente, galera, eu vou ver se eu troco esse carburador aí, né, põe um... Um Weber E40 ali pra dar uma forçadinha mais no motor, né, galera? Mas é... Então é isso aí, galera, é... Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o likeão, beleza? Fortalece a gente aí pra nós conseguirmos trazer mais vídeos aí pra vocês, beleza? Então é isso aí, galera, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho